Música Eu sou bom no que faço Cenas desse switch juro disfarço Fiz e protura agora matando-se Vens com papo de me comparar Sempre me encontro esposado no canto Antes um gajo era um moluene Agora me encontro esposado com os meus Diz e momiz e são verdes de sempre Sabe a que o problema não é dinheiro Posição portuguesa gastando no gueiro Se falas maninho e da malta Te digo só tá a perder time Todos os dias me encontras com um gano Combrada louquinho matando a par Matando a par Faço parte tipo já virou moda Essa merda niga não me incomoda Sa foda, sa foda essa gente toda Tudo que eu faço incomoda Work hard te deixo em coma Me encontro esposado como puto slide Sempre sempre eu gastando a gueta Tô gastando a gueta O problema aqui não é dinheiro Oi de compa niga não queremos Tu já sabes que nós somos craques Cuidado se não paras no cemitério O problema aqui não é dinheiro Oi de compa niga não queremos Tu já sabes que nós somos craques Cuidado se não paras no cemitério No cemitério Yeah Oi de compa contigo não quero Sabes bem niga que és cedido Então por que compa com gajo matrego Deixa niga eu ser sincero Eu vos acho maninho e matrego Se achas maninho e disser o king Doidinha me assista fala pra esses niga Que aqui ninguém me encara Boi de tabo na minha conta roupa Caro um gajo compra Vosso flow me desaponta King sem castelo é loucura É loucura É loucura Acho que vocês não tem cura Culpados são vocês que não querem crescer Poder ser mais velho Mas não chegam os pés Mas não chegam os pés Manda pra com os niggas que falam da minha clique Lindos camisados niggas já tá no meu rádio O resto manda pra aqui Tantos niggas que existem não falaram nada Muitos vídeos que lhe assoram e não ganharam nada Que vieste aqui desafiar Deva tudo, queima tudo Agora não canta pra ganhar o povo Um bando de que DJ que são Viste aqui desafiar Vos digo caíram na matição Vos digo caíram na matição Eu tenho um bumbos niggas de sempre Que esteveira comigo a long time Se eu é de shimoku aqui encontra Se quiser pergunta o meu greta Fiz, eles devem na toda caminhada E meu moco é pra trás E não conseguimos niggas Te aviso fica longe de não brinca Mata, sou mete para de emparre Se não é para de beber Se quiser, niggas afasta Brinca malta Nunca vai ter piedade de ti O sucesso é o taco O modo ali não te incomoda É sério Isso, toca lá a live No meu que diz aqui no peito O problema aqui não é dinheiro Outros dizem que eu sou matrego Sabe o quanto tempo eu estou no gueiro Esses ringas já me forçaram a fazer coisa Manda fuck bitch que eu não quero Vê se breda passa o meu esquerro Eu controlo a vida que eu tenho Eu vou ter a vida que eu desejo O problema aqui não é dinheiro Wade e companiga não queremos Tu já sabes que nós somos craques Cuidado se não paras no cemitério O problema aqui não é dinheiro Wade e companiga não queremos Tu já sabes que nós somos craques Cuidado se não paras no cemitério O problema aqui não é dinheiro Wade e companiga não queremos Tu já sabes que nós somos craques Cuidado se não paras no cemitério O problema aqui não é dinheiro Wade e companiga não queremos Tu já sabes que nós somos craques Cuidado se não paras no cemitério Tchau, tchau, tchau Tchau